Mesmo com inúmeros estudos e avanços científicos, o universo ainda permanece sendo um lugar cheio de mistérios. Enquanto compreendemos parte do que nos cerca, é impossível não ponderar sobre o que ainda nos resta desvendar. E se tem uma questão que intriga a humanidade desde tempos passados, é sobre estarmos sozinhos no universo. Questão cuja resposta pode nos colocar diante de algo para o qual não estávamos preparados. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar de o Pro... Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou apresentar para vocês O Problema dos Três Corpos, livro onde o escritor Sishin Liu nos traz uma das mais aterrorizantes histórias de invasões alienígenas, que envolve um projeto militar ultra-secreto e um jogo misterioso, onde a cada sessão coisas extraordinárias acontecem. Se você é um fã de sci-fi, já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E roda a vinheta porque hoje vamos explorar os terrores ocultos nos confins do universo. Este vídeo é um oferecimento da Promobit, um lugar perfeito para quem gosta de economia. Está precisando de algum item para sua casa ou chegou a hora de trocar o celular porque o seu já está sem condições? Então segue essa dica para economizar muito na hora de fazer a sua compra. A Promobit é uma comunidade que reúne para você todas as promoções do dia. São eletrônicos, eletrodomésticos, jogos, tem Kindle, livros físicos, quadrinhos, enfim, tem de tudo. Todas as ofertas são verificadas pela Promobit antes de aparecer no site. E o melhor, tudo o que você encontra lá vem de lojas seguras e confiáveis, então você pode comprar tranquilo. Não encontrou o que queria? Então é só você colocar o produto do seu interesse na lista de desejos porque assim você recebe um alerta assim que ele fica com desconto. Então tá esperando o quê? Acessa a Promobit para você não perder nenhuma oferta, porque se tá em promoção, tá na Promobit. Uma das principais bases da construção do terror cósmico é colocar os seus personagens diante de algo que lhe parece incompreensível, algo capaz de levar à fragmentação da sua sanidade, do seu intelecto. E tão aterrorizante quanto descobrir a existência de criaturas cósmicas como aquelas que povoam as histórias de Lovecraft, seria também descobrir que nada do que sabemos faz qualquer sentido, que a matemática e a física como nós conhecemos nunca existiram de verdade e que na verdade nós não sabemos nada sobre o universo que nos cerca. Uma sensação total de desamparo que é usada como a base para o terror em O Problema dos Três Corpos, o primeiro livro da trilogia Lembrança do Passado da Terra, que inclui também as sequências A Floresta Sombria e O Fim da Morte. A história do livro começa na China, no final dos anos 1960. Enquanto a Revolução Cultural fervilhava no país, um grupo composto por militares, engenheiros e astrofísicos inicia um projeto ultra-secreto que envolve a análise de ondas eletromagnéticas vindas do espaço. Seu objetivo era encontrar evidências de inteligência extraterrestre. Então, muito tempo depois, mais de 40 anos após esses eventos, um pesquisador de nanomateriais chamado Wang Miao é procurado pelas autoridades e questionado sobre o seu contato com os membros de um projeto conhecido como Fronteiras da Ciência. O motivo dessa investigação era o suicídio de vários físicos ligados a esse projeto. E o último dos que tinha morrido, uma mulher chamada Yang Dong, deixou um bilhete dizendo o seguinte. Todas as provas apontam para uma única conclusão. A física nunca existiu, nem jamais existirá. Sei que o que estou fazendo é irresponsável, mas não tenho escolha. Logo depois disso, Wang começa a presenciar uma série de eventos estranhos, incluindo uma contagem regressiva que passa a atormentar a sua vida dia e noite. Sim, esse livro consegue passar o quanto uma contagem regressiva pode ser uma coisa extremamente tensa e perturbadora. Isso porque uma força que estava além de qualquer ciência que ele conhecia, aparentemente queria que a sua pesquisa fosse interrompida. E é bastante impressionante o que essa força é capaz de fazer para demonstrar para Wang o quanto ela era poderosa. Perturbador e altamente científico, o problema dos três corpos é uma história de invasão alienígena diferente de qualquer outra que você já viu. Ao acompanhar a história de Wang, vamos descobrindo mais sobre o Fronteiras da Ciência, que é uma organização que usa métodos científicos para tentar descobrir os limites da ciência, para saber se existe um limite para a extensão e a precisão que a ciência consegue conhecer a natureza. Descobrimos também sobre os eventos ocorridos na Base Costa Vermelha, onde houve essa tentativa de fazer contato com vida extraterrestre. E ainda tem o mais interessante dos elementos dessa história, que é o jogo dos três corpos. Três Corpos é um jogo de realidade virtual enigmático, onde os seus participantes, usando avatares de grandes mentes do passado, tentam descobrir os segredos dos ciclos de dia e noite daquele mundo. Os ciclos desse planeta são aparentemente instáveis, eles não seguem nenhum tipo de padrão. E para descobrir o segredo por trás da natureza desses ciclos, é preciso fazer com que a civilização vá evoluindo através de novas descobertas. Em cada sessão, nós vemos o Wang junto de outros jogadores, tentando compreender o que afetava os ciclos desse planeta. E eles precisam sempre correr contra o tempo, porque as sessões sempre acabam de formas bastante trágicas. Por ter uma trama bastante científica, o problema dos três corpos é repleto de termos técnicos que tornam a leitura dele bastante densa. Aliás, o próprio problema dos três corpos, que está no nome do livro, é um problema tradicional da mecânica clássica, que, como o nome já indica, envolve a determinação do movimento de três corpos influenciados mutuamente pelas atrações gravitacionais de cada um. Se você gosta da ideia de uma ficção científica mais hard, que pega muito de astrofísica e também de computação, esse livro é recomendadíssimo. Para quem gosta de programação, aliás, ele tem umas coisas que são fantásticas. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, tá? Porque o objetivo não é dar spoilers. Mas tem um momento do livro que eles criam uma máquina inteira usando seres humanos. Os componentes são pessoas que fazem determinados movimentos de acordo com o tipo de entrada. E não é uma coisa simples, é uma coisa, sim, de proporções enormes e que é muito bacana de se ver. Eu fiquei encantada. Sem contar que, além dessa parte científica, ele é excelente também no terror, no quanto ele consegue passar a escala desse universo e no quanto o desconhecido pode ser hostil. E outra coisa que o livro trabalha muito bem também é a questão sociopolítica, que aliás, tem uma influência muito grande na trama. Tem um momento, por exemplo, que uma astrofísica propõe um experimento, só que esse experimento é vetado porque ele geraria um certo simbolismo que podia gerar uma interpretação de provocação por alguns grupos e, assim, dar início a conflitos. É um livro que se passa em tempos contemporâneos, então ele incorpora muito bem toda a questão cultural, não só da China, mas de todo mundo. Lendo O Problema dos Três Corpos fica fácil entender porque ele foi o vencedor do Hugo no ano de seu lançamento. É uma leitura realmente fantástica e uma ótima combinação de terror cósmico com ficção científica hard. Fica a dica, então, de leitura pra vocês. O Problema dos Três Corpos é uma história que tem ganhado bastante visibilidade recentemente. Ela foi adaptada em uma série na China no início desse ano e, em breve, deve ganhar também uma adaptação pela Netflix. Mas a minha recomendação mesmo é que você leia esse livro, encare as explicações de astronomia porque, na hora, é complicado. Tem umas notas que até ajudam a gente a entender alguma coisa, mas, pra quem é leigo, realmente, às vezes, é difícil compreender. Mas, ainda assim, vale muito a pena porque, no fim, tudo faz muito sentido. E, pra você que gosta da ficção científica e dos seus diferentes universos, a dica é continuar com a gente aqui no Central Pandora, onde toda semana tem muito entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e vejo vocês por outras galáxias. Tchau. Tchau.